E aí, galera e malta! Ó, tamo chegando nos 30 mil inscritos aqui no canal. Queria agradecer, primeiramente, a galera aí que tá se inscrevendo. E eu fiz aí um cupom de desconto aí pra galera que tá acompanhando aí o OndaBela.com e o OndaBela.com.br, que tem uns produtos do OndaBela irados. E pra comemorar aí os 30 mil inscritos aqui no OndaBela, eu coloquei um cupom aí que vai valer por uma semana, então dia 7, agora de setembro termina aí essa promoção. E o cupom é 30k, então se você for lá no site, tanto no OndaBela.com, que distribui aí pra toda a Europa, quanto também no OndaBela.com.br, que distribui pra todo o Brasil. Colocar lá o cupom 30k, vocês vão ter aí 15% de desconto. Então, valeu, tamo junto e bora pro vídeo! E aí, galera e malta do canal! 3 e meia da manhã, aeroporto de Lisboa e nem tá frio. Milagre. E ó, vou ter uma missão agora, uma viagem aí bem longa. Já tô aqui preparada e a missão vai ser grande. Isso é muitas horas de voo, vou fazer agora um voo pra Amsterdã. Isso é um voo menorzinho, depois vai ter um voo bem longo. Vou ver se eu consigo dormir agora um pouquinho, mas vou ter que tomar um cafezinho. Passa no café, eu não aguento não tomar um café. Amsterdã, estamos aqui. Vou ter o próximo voo agora pra cidade do Cabo, Cape Town, de quase 13 horas, galera. Mas vai dar bom! Bom dia, Cape Town! Olha quem que ele tá aqui comigo. Welcome to South Africa. Tô aqui na África do Sul. Tô com o Tristan, o Seb e o Simon. A gente chegou ontem à noite, minhas pranchas não vieram. Tá indo agora testar aqui ver um pico. Eu não vou poder mostrar muita coisa pra vocês de onda, porque a gente tá gravando um fio pra Pride, que é o filme do ano. E ano passado teve o filme e foi muito irado, eu participei. Vou deixar o filme aqui em cima, se vocês quiserem assistir. E esse ano vai ser gravado aqui na África do Sul. Tô super motivada. Primeira vez que eu venho, vai ter altas ondas, galera. Já tem altas ondas aqui. Hoje eu não vou poder suar, vou ficar só de olho. Talvez eu pegue ali uma prancha emprestada. Vamos ver como é que vai ser. Vamos acompanhar aqui na Andabela aqui as missões. A gente vai agora dar uma volta aí nessa montanha aí pra ver o pico. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caraca, Tristan. Surpamos muito, galera. Olha o Sebi no frio. Tchau, tchau. Tchau. Aí, entrei na água. Tá rindo. Roupa emprestada. Pruncha emprestada. Frio. Olha quem chegou aqui, ó. Tá frio? Tudo vai. Tudo vai. Tá muito calor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bonito, hein? Bonito. Só porque não tem vento. Já não tá tão frio. O pico que a gente tava surfando era pra lá nessa montanha. Tô toda descabelada. Liga não. Essa montanha tá cortando vento. O que você usa? É um Krasnogos tree. É um super 16mm. Fim camera. Foi feito na U.S.S.R. Na Rússia. Então, o que você vê é mais velho que eu. Bom dia. Dia 2. Que tal? Bora! Malinha pronta do dia. Tá meio molhado no fato emprestado. E eu ainda não tenho prancha. Essa aqui é a prancha que eu tô surfando emprestada. Prancha 37,5. É bem pequenininha. Tá uma pranchinha mais velha. Até bom pra água daqui que tá muito gelada. Pra quem não sabe, o bodyboard reage com a temperatura da água, né? Então, quando você vai pra um mar, né? Que tem uma temperatura completamente diferente. A prancha reage completamente diferente. Ali a água tá muito fria, galera. Vocês não tem noção. Tá uma temperatura bem gelada fora. E dentro da água tá mais frio ainda. Ó o meu café. Ó o café do Pierre. Vai querer aquela carne ali também? Não. Ó essa carne aqui que a galera come aqui, ó. É você? Meio? Meio. É. Olha ali, ó. Ó o bebezinho correndo. Ele é bem. Tá fazendo xixi, ó. Babuínos. Tipo fofinhos, mas é meio perigoso. Tem duas coisas importantes aqui pra falar. A primeira delas, a gente parou aqui. Não sabe se vai ali pra areia da praia porque os babuínos estavam aqui tipo rondando as coisas da galera. E eles pegam a comida, pegam as malas. Então a galera tá aí checando se vai ali pra areia ou se fica aqui. Segundo ponto super importante. E ali em cima tem como se fosse um posto de vigilância. Salva vidas, nadadores salvadores. Pra olhar se tem tubarão ou não. Então eles tem uma bandeira. Você passa com o carro, você dá pra ver que tá com a bandeira preta. Então eu perguntei pro Tristan o que que era. Ele falou que a galera não consegue ver os tubarões. Hoje eles não conseguem ver. E a galera tá aí pra surfar. Eu já falei pro PR que eu vou ficar grudadinha nele assim. Tô com medo. Um pouquinho, um pocão. Ó, mas a onda é uma direita ali, tipo um edge. Ela vem dali e faz uma rampa girada. Mais a sessão completa. Aí tem essa florzinha aqui ó. Que é a flor que tem o cheiro mais estranho do sempre. É tipo um cheiro de cachorro de rua que tá muito tempo sem tomar banho. O xixi quando tá muito tempo ali no lugar. Ou então cheiro de cocô. A flor diferente. Né Tristan? Sim, sim. Caraca, olha ali. O Tristan tá querendo colocar logo tudo no carro. Pra gente vazar. Que eles tão meio atentados. Acho que vem daqui ó. Aqui debaixo. Ó, tá com medo. É tubarão, é babuíno. Hum, churrasquinho, hein? Saúde africana. Gente, tava rindo aqui pra caramba galera. Hoje do ataque dos babuíno. A fruta que levaram era do Tristan. Sim, eu acho que era muito relaxante. E eu estava comendo com a fruta. E eu vi o babuíno. 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 E aí, você só vai rindo. Opa, epa, opa! 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 Uhu! Chegou! Uhu! Agora eu vou começar a surfar. E aí, galera e malta. Eu vou finalizar por aqui o vlogzão de hoje. Espero que vocês estejam curtindo aí o vlog da África do Sul. Logo mais vai ter um filme aí também, que vai sair lá no YouTube da Praid. Vou deixar aqui embaixo também o YouTube da Praia pra vocês seguirem lá Quando assistiram o filme, bota lá o hashtag OndaBela Que eu vou lá comentar os comentários de vocês Lembrar que não é inscrito, inscrever aqui no canal Falar que tamo junto E logo mais eu tô aí de volta Tchau, galera Olha os danadões aí também Ei, descobre o que é meu filho, aqui Olha Tem aqui Tem aqui Gente, deve estar aqui no... Eu vi só ali, olha ali a sombra Ele tá aí em cima Tá ali o danadinho Olha lá Tristan Ele tá indo Quero que isso Todo mundo baladão aí, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau